O amor torna tudo novo De novo Faz recomeçar a paixão Quer brincar com fogo Sufoco Pode se queimar o amor Torna tudo novo De novo Faz recomeçar a paixão Quer brincar com fogo Sufoco Pode se queimar Eu errei Vacilei Coração Maguei Dessa vez Vou ceder Não vou perder você Vem pra cá me dá Me dá um abraço Do jeito que faço Você vai gostar Sei que ainda me ama O teu corpo inflama Essa chama ardente Não vai apagar Vem pra cá me dá Me dá um abraço Do jeito que faço Você vai gostar Sei que ainda me ama O teu corpo inflama Essa chama ardente Essa chama ardente Não vai apagar O amor É Torna tudo novo De novo Faz recomeçar A paixão Quer brincar Quer brincar Com fogo Sufoco Pode se queimar Eu errei Vacilei Coração Maguei Dessa vez Vou ceder Não vou perder você Vem pra cá me dá Me dá um abraço Do jeito que faço Você vai gostar Sei que ainda me ama O teu corpo inflama Essa chama ardente Não vai apagar Vem pra cá me dá Me dá um abraço Me dá um abraço Do jeito que faço Você vai gostar Sei que ainda me ama O teu corpo inflama Essa chama ardente Não vai apagar Não vai apagar Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Você vai gostar